E a Secretaria para a Inclusão na Pessoa com Deficiência anunciou que será inaugurada ainda no próximo mês uma nova sede. O centro deve impactar de maneira significativa a vida das pessoas que têm deficiência no nosso estado. Uma a cada 110 pessoas possuem autismo no mundo, conforme dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Estima-se que no Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões sejam autistas. Pensando em ampliar o atendimento a pessoas nessa condição no estado do Piauí, o secretário de Inclusão à Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo, anunciou que no mês de janeiro será inaugurado na capital piauiense o novo Centro de Referência e Tratamento a Pessoas com Espectro do Transtorno Autista. Onde funcionou o serviço de perinatologia da antiga maternidade Evangeliana Rosa, lá nós vamos implantar um centro especializado de atendimento às pessoas com transtorno do espectro do autismo. Aumentou muito o número de pessoas com TEA, não só no Piauí, mas no Brasil como um todo. Então nós precisamos ter uns centros que possam dar um atendimento de qualidade a essas famílias. Então, ainda em janeiro, nós iremos, junto com o governador Rafael Fonteles, assinar a ordem de serviço para que a gente possa já iniciar a construção lá desse importante centro que vai também melhorar a qualidade de vida das famílias e das pessoas que têm transtorno do espectro do autismo em nosso estado. Além disso, o secretário afirmou ainda que o Centro Integrado de Reabilitação, o CEIR, vai ganhar novas unidades no interior do estado. Já temos em Parnaíba, um centro que atende as quatro deficiências, já temos em São João do Piauí, e agora vamos expandir para São Raimundo Nato, já os recursos já assegurados pelo Ministério da Saúde, na ordem de 5,7 milhões de reais. Vamos levar para a cidade de Corrente, porque você imagina quem mora em Corrente, por exemplo, a Vinha Teresina fazer um tratamento de reabilitação, é quase que inviável, devido à falta de acessibilidade até mesmo para as pessoas chegarem à Teresina, é uma cidade muito distante da capital. Vamos levar para a cidade de Picos, que o governador Rafael já autorizou também, a gente fazer um centro de reabilitação para atender também as quatro deficiências em Picos. Então, a meta nossa, a meta do governador Rafael é que a gente possa estar mais próximo da população, para que assim nós possamos dar mais conforto e mais qualidade no atendimento a essas pessoas, porque muitas vezes essas pessoas têm dificuldade de se deslocar para Teresina ou para qualquer outro grande centro para fazer esse tratamento de reabilitação. E esse centro mais próximo dessas pessoas, da comunidade, vai dar mais conforto, mais qualidade de vida e é isso que nós queremos trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência no estado do Piauí.